Quer montar seu setup game pra rodar todos os jogos com uma qualidade incrível? Acesse Estúdio PC, a loja parceira oficial do canal. Lá você encontra uma linha completa de PC game e também mouse, teclado e periféricos com os melhores preços do mercado, mano. Então corra, mano, e já garanta o seu. Link da loja na descrição. Fala aí, galera, tudo certo? TJ na área e hoje, galera, estamos aqui pra trazer mais um Vida de Patrão. Galera, deixa aquele like pesado, se inscreva aqui no canal e, mano, é o seguinte, compartilha esse vídeo com algum amigo de vocês aí pra dar aquela fortalecida, beleza? Galera, não teve Vida de Jovem ontem, eu expliquei nas redes sociais. Quem não me acompanha nas redes sociais não tá sabendo. Eu não postei Vida de Jovem ontem porque não deu pra gravar, beleza? Não deu pra gravar, eu preciso de outras pessoas pra gravar. Então, se não tiver essas outras pessoas pra gravar, eu não consigo gravar. E isso que vocês têm que colocar na cabeça de vocês, beleza? E se amanhã faltar gente e não entrar pra gravar, eu não vou gravar de novo e não vai ter Vida de Jovem de novo, beleza? Então só entenda isso, mano, só entenda isso. Porque ir lá no vídeo que eu postei no lugar e comentar, comentar merda, comentar um monte de merda, é osso, entendeu? É osso, porque todos os vídeos dá trabalho, o canal não é só de Vida de Jovem, não. E eu não tô gostando do tipo de comentário que tá tendo lá, só porque não teve Vida de Jovem, beleza? Então, se você quer que continue tendo Vida de Jovem, não seja essa pessoa. Não seja essa pessoa que vai lá comentar merda em outros conteúdos, beleza? E é isso aí. Esse vídeo aqui, mano, vai tá saindo hoje. Eu tô gravando hoje pra postar hoje ainda, porque senão eu ia ficar sem. Então, compromisso é uma coisa que eu tenho, beleza? Então é isso aí, galera. Compartilha o máximo aí, deixa lá aquele likezão pra ajudar, beleza? Sexta-feira vai ter Vida de Jovem e é nóis. O canal da galera que vai participar vai tá na descrição aí. Passem lá e se inscrevam. Tamo junto, é nóis e bora pro vídeo. Aí, ó, foi muito bom aí, entendeu? Foi muito bom o jantar, a comida tava ótima. Muito obrigado, hein? Nossa, tava tudo delicioso. Você não queria mesmo que eu dividisse a conta com você? Não, pra que dividir conta? Eu acho isso errado, entendeu? Eu prefiro pagar mesmo. Tá tudo certinho aqui, certo? Já tá pago aí, tá tudo de boa? Nossa, tá dando muito gostoso aqui. Tá de parabéns, o restaurante do senhor tá de parabéns. É um restaurante arejado ao ar livre. O camarão internacional é a minha comida favorita. Exatamente. Pode ir sempre, tá? Não, pode ficar tranquilo, pode ficar tranquilo que a gente volta aí. Vamos lá, é Nay, né? Nay. Vamos lá, Nay. Isso, Nay. Gostou do jantar? Bom dia pra vocês. Bom dia, esse cara é doido. Foi o que ele disse? Eu acabei de falar que o jantar tava incrível, ele bom dia pra vocês. O cara é doido? Gente, pelo amor de Deus. Não, mas faz parte, né? A pessoa trabalha tanto que talvez nem vê a hora passar, né? Sim, sim. Olha só como tudo aconteceu. Uma brincadeira é sua. Olha onde a gente já tá saindo pra jantar e tudo, né? Pois é, pois é. Isso que eu achei impressionante, entendeu? Eu tava lá zoando, eu tava lá zoando com os meus amigos e tal. Porque tem muito interesseiro aqui, ó, Nay. Muito interesseiro. Eu tava lá com o carro zoando. Apareceu várias, entendeu? Apareceu várias antes de você. Falando que queria ir. E na hora que eu subi na bicicleta, pensa nas pessoas que se transformaram. Tá doido. Até me dá nojo isso, entendeu? Até me dá nojo isso. Essa não foi minha educação, entendeu? Eu sou muito mais conteúdo do que valor. Exatamente, exatamente. Por isso que eu gostei de você. O negócio é o seguinte. Eu era pobre, entendeu? Muito pobre mesmo. Pobre de andar de roupa rasgada. Eu pensei que você já viaja de família rica. Não, não. Eu era muito pobre de andar de roupa rasgada mesmo. Chinelo porcado. Bem ruimzinho mesmo. Minha mãe é drogada, entendeu? Meu pai é alcoólatra. Vive debaixo da ponte, bebendo. Minha vida era uma merda. Uma merda total. Porém, graças a Deus, eu consegui dar a reviravolta por cima aí, ó. Entendeu? E agora eu tô na vida boa. E, tipo, quando eu vejo esse tipo de coisa... Entra aí. Pode entrar aí. Quando eu vejo esse tipo de coisa, eu fico com nojo, entendeu? Pessoas interessirem e tal. E você não foi assim. Então, por isso que eu me encantei, entendeu? Por isso que eu me encantei. Eu vou te levar na sua casa. Porque você falou que você gosta de ir devagar, né? No relacionamento. Você gosta de ir devagar. É, nada muito rápido. Não se conhecer primeiro. Não, não. Eu entendo. Claro, com certeza. Eu também não quero que você pense que isso é uma mazinha qualquer, entendeu? Eu entendo. Eu entendo perfeitamente. Eu vou te levar na sua casa. A gente pode marcar de sair de novo, entendeu? Se você gostou daquele restaurante ali, a gente pode ir ali de novo. Se você quiser ir em outro, você que escolhe, entendeu? Você que escolhe. Não, tudo bem. Agora eu vou te chamar pra comer no local onde eu almoço ou que eu lanche, entendeu? Você gosta... Além dessas comidas chiques, você não gosta de comer um cachorro quente, de rua, hambúrguer, essas coisas? Como eu disse pra você, eu sou de família humilde, entendeu? Então, tipo, tudo que é questão das coisas humildes, eu gosto de fazer. Eu não gosto muito de negócio caro, não, essas coisas caras, não, entendeu? Eu só me visto assim, pra você ter ideia, eu só me visto assim, porque um cara lá que eu fechei sociedade com ele lá, ele falou que tinha que andar assim, porque eu tenho uma boate agora, né? Então, o cara falou que eu tinha que andar bem vestido, porque eu não ligava muito pra isso, não. Ele falou, rapaz, você tem que andar bem vestido, você tem que... Entendeu? Pra ser apresentável, aí eu comecei a andar assim, mas não é porque eu gosto, não, entendeu? Eu não tenho muita muda de roupa, não, só pra você ter ideia, eu tenho bem pouquinho mesmo. Gente, é, mas aí no caso é de negócios, né? Então, essas coisas eu só nem entendo muito. Eu vou fazer o seguinte, amanhã à noite, depois, quando você tiver um tempo, eu te li pra gente marcar um hot dog do Marcão, tá bom? Hot dog do Marcão? Uhum. Nossa, é um dos hot dog mais gostosos que já tem na cidade. Na cidade não, no bairro onde eu moro, entendeu? Uhum. É bem humilde, mas assim, eu tenho certeza que você vai gostar. Lá o hot dog dele é enorme, muito gostoso, bem completo, com um pedaço de carne e tudo, muito bom mesmo, até tem catufeira. Não, vamos sim, vamos sim, vamos marcar de no hot dog do Marcão, então. Hot dog do Marcão deve ser bom. Beleza? Vamos sim. Vamos. Vou te levar lá, vambora. Ah, dia de folga, é isso que eu gosto, mano. Olha, não tem aula, não tem serviço. Como é de helicóptero é isso, velho? O que que é isso, velho? Tem algum helicóptero aqui em cima, velho? Oxi. Oxi, o helicóptero tá pousando aqui na rua. Que isso, velho? Que isso, que isso? Esse cara é doido, mano. Olha isso aí, mano. Esse povo rico, velho, é doido aí. Que desgrama é essa, velho? Hã? Maurício? Ô, TJ, ô, TJ. Opa, Maurício, qual... Que isso, mano? Você chegou de helicóptero aqui, mano? Nossa senhora, mano. Ai, meu coração vai sair pela boca, velho. Caraca, velho. Como assim, doidão? Como assim, doidão? Como assim o coração vai sair pela boca, doidão? Ai, TJ, me ajuda, velho. Me ajuda, só você pode me salvar, mano. Só você, só você, só você. Uhum. Que que eu posso fazer, mano? Pra te ajudar, eu não tô entendendo nada, mano. TJ, a gente precisa pagar, velho. A gente precisa pagar os colombianos, velho. Precisa pagar os colombianos, doidão. A gente precisa pagar? Eu não devo nada pra eles, não, doidão. Tá doidão? Eu preciso pagar, mas tu tem que me ajudar, velho. Os caras vão querer me matar. Eles querem me esganar, velho. Querem me matar. Se eu não pagar até meia noite de hoje, pô. Eu tô lascado, pô. Os caras vão me matar, doidão. Mas você é rico, velho. Cadê seu dinheiro pra você pagar ele? É, eu tô com problema em pagamento, velho. Tô sem nada, entendeu? Eu tô com problema. O banco trancou minhas contas, velho. Tô conseguindo tirar um tostão, um tostão frota. Se eu quiser comprar uma coxinha aqui do seu mané, eu não consigo, velho. Me ajuda aí, velho. Por favor, nunca te pedi nada. E aí, de quanto que a gente tá falando? Caraca, é pouca grana. É só meio milhão. Meio milhão? É, tu põe a grana, doido. 500 mil. 500 mil doleta, velho. Você tá ficando doido, mano. Como é que você vai dever bandido, velho? Você tá ficando doido? Caraca, tu consegue pra mim? Tu consegue pra mim, velho. Por favor, velho. Pô, mano, para de chegar perto de mim, doido. Você tá ficando doido? Caraca, vai me desligar. Eu não sei o que eu vou fazer. Eu não sei o que eu vou fazer. Os caras vão me matar. Aí, ó. Deixa eu te falar. Deixa eu te falar. Deu sorte, pra falar a verdade. Deu sorte. Vai ali dentro. Tem um milhão aí? Mas tem meio. Tem, tem. Tem duas bolsas. Duas bolsas. Pega uma só que uma só tem 500 milhões certinho, tá ligado? 500 milhões não. 500 mil. Entendeu? Tipo assim. Olha aqui. Deixa eu te falar. Você vai me pagar isso daí, entendeu, doidão? Eu só vou te ajudar porque você tá falando que você tá... Um problema aí. Que risco de vida aí. Só vou te ajudar por causa disso. Você vai me pagar, doidão. Eu já dei uns cheirinhos ali pra ver se eu dou uma animada. Eu tô aqui doidão, velho. Eu tô aqui doidão. Cadê essa maleta aí, velho? Tá ali dentro da sala ali, mano. Vai lá, pega lá, pega lá. Ai, caraca, velho. Fala com o meu piloto ali, velho. Por favor. Esse cara é doido, velho. Na moral. Opa, aí. Bom dia. Bom dia. Rapaz, eu te conheço de algum lugar, velho. Eu conheci, hein? Eu te conheço de algum lugar, sabia? De onde? Fala pra mim. Não sei. Sua voz não é estranha. Não é estranha, né? Não, não é estranha. Eu acho que eu já escutei sua voz. Será que isso foi... Telefone? Não sei. Porque eu já escutei essa voz em algum lugar. Hã? Olha isso aí. Mas isso aí. Helicóptero bonito. Caraca, deve ser do Maurício pra falar a verdade. Bora, velho. Bora, doidão. Olha esse cara, mano. Você quer que eu vá lá? Ai, caraca, tá pesado isso aqui. Ai, caraca. É isso aqui? Não, tá direito, doido. Nossa, cara. Você quer que eu vá lá? Você quer que eu vá lá, mano? Caraca, tem como tu ir lá comigo, velho? Tem, tem sim, pô. Tem sim. A gente vai dar um fim logo nisso. Fala com eles que... Cara, desculpa. Eu nem queria te meter nisso, entendeu? Mas... Pô, vamos lá, por favor. Me ajuda, doido. Levanta, velho. Levanta você porque a gente tá curvado aí, velho. Caraca, velho. Porque tá pesado esse negócio. Pera aí, deixa eu ajeitar esse bagulho aqui. Aqui, deixa eu te falar. A gente vai lá pra conversar com eles, entendeu? E fala bem assim que tá tudo acabado. Se você se envolver, se você se envolver com esse povo de novo, mano, você não vem me pedir ajuda, não. Vamos bora lá, velho. Vamos bora lá. Vamos bora, vamos bora. Caraca, só um... Vamos bora, bora, piloto. Bora, piloto. Bora, piloto. Não sei nem como eu faço pra te agradecer isso aqui, velho. Não sei nem como eu faço pra agradecer. Vamos bora. Entra aí, entra aí, entra aí. Entra aí. Entra aqui do lado aqui, ó, doidão. Então pula pra lá, né, mano? Vamos entrar aqui, mano. Calma aí, mano. Cuidado aí com essa hélice aí, velho. Vai, doidão. Cuidado aí, cuidado aí, tá pegando aí. Sobe e voa aí, sobe e voa aí. Ô, piloto, tá doido se eu for de socorro? Que isso, cara, não, 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 tem que tratar assim, esse safado. Deixa eu te falar. Ô, piloto, coloca aí um manete de ex aqui pra gente assistir, ó, doidão. Olha aqui, deixa eu te perguntar, pô, o que tem aqui de helicóptero? É longe esse trem? Tá doido, o local é longe pra caramba, velho. Fica isolado de tudo, pô. Meu Deus do céu. E lá não é assim, não. A gente vai chegar de carro, os caras vão colocar tiro em nós, pô. A gente tem que chegar lá na manhã, entendeu? Tiro? É, pô. Pô, tem jovem. Esse cara é colombiano, velho. Esse cara é pior. Esse cara tá... Esse cara tá... Então, mas, ó, a gente tá indo a grana da água, entendeu? E 500 mil, velho. 500 mil é uma granazinha que vai poder, entendeu? Vai poder dar uma freada neles, entendeu? Os caras vão... Vamos lá, vamos lá que a gente vai conversar. Aproveita e me ajuda, entendeu? Vai me ajudar bastante lá conversando com esse cara. Tem um cara que tem negócio, tem um cara que tem dinheiro. Você vai me ajudar bastante. Vamos embora, vamos embora. Agira isso aí, ô, pô. Vamos embora, vamos embora. O lugar é esse aqui, mano? Pronto, esse aqui que é a agrícola deles, entendeu? Vamos descendo aqui. Caraca, doidão. Nunca vi nesse lugar, mãe. Ô, 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 ô piloto. Vai na manhã aí, entendeu? Que aqui se a gente levanta muito coisa aqui, muito vento, eles ficam bolados com a gente. Pode deixar assim a gente fazer o meu trabalho aqui. Tranquilo. Vai devagaço, piloto. Vai devagaço, piloto. Vai devagaço. Onde você vai pousar esse trem aí, mano? É, vai na manhã. Ai, 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 filé, filé, filé. Vamos descer, vamos descer, vamos descer, vamos descer. Acho que vai chegar aqui. Peraí, pode ir, pode ir. Eita, ele vai meter o pé, ele vai embora? Ah, vai embora, depois os colombianos vão deixar nós em casa. A gente vai entregar o dinheiro pra eles, entendeu? Ô, aqui, ó. A gente vai dar o dinheiro pra eles, beleza? E aí vai ficar tudo ok. Eles vão até conseguir carona pra gente, se pá, ô, TJ. Tem até colombiana. Vem, vambora. Cadê não, mãe? Cadê os caras, mano? Cadê os caras? A gente tem que... É ali na frente, pô. Vem, vem pra cá, vem pra cá. É ali na frente, vambora. Ali na frente é onde, mano? Ali na casa, vem, só acompanha. Que casa? Ali, rapaz, ali, ó. Rapaz, você sabe de tudo, né? Relaxa. Vem, acompanha aqui, ó. Tem um cara ali, tem um cara ali. Tem um cara armado ali. Uou, é o Maurício aqui, ó. Uou, 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 uou. Opa. E aí? Tudo bom? Tudo bom, senhor? Certinho aí? Tudo bom, tudo bom. Pode ir baixando arma aí, não precisa ficar... Não, não vou baixar nada pra você não, certo? Entendeu? Ó. É dia de pagamento hoje. Leva a gente lá pro teu chefe, beleza? Ó, fala mesmo. O chefe tá esperando vocês. Vamo pra lá. Beleza, vamo embora. Onde que é, pô? Né aqui, não? Nããã. Tá doido aí, já. O negócio aqui é bem arrumadinho, filho. Só acompanha. Meu Deus do céu, mano. A gente tá doidão. E aí? Aqui é o túnel, né? Entendi, entendi. Aí, vocês vão pegar esse carrinho aqui. Vocês vão seguir reto. Esse carrinho aqui? É esse aqui mesmo. Vem, vem. Bora, entre aí. Ô, doidão. Ô, ô, ô. Deixa eu dirigir aí. Tá, vai, vai, vai. Caralho. Tá doidão? Qualquer coisa der errado eu tô metendo o pet desse pra trás, doidão. Tá doido. Não. É pra onde, ô, parceiro? Tó, siga reto, como eu falei. Parasita, mano. Esses bandidos é tudo parasita. Aí, na moral, velho. Na moral, olha onde eu tô, mano. Eu tava em casa de boa. Agora eu tô debaixo da terra. É? Não. Onde tu tá, tu tá ajudando um amigo, entendeu? Isso é, você é mais do que nobre da tua parte, pô. É. Não sei como é que é. Não sei nem como agradecer isso aí pra ti, entendeu? Não sei como é que é. Entendi. Melhor não ser aquele lugar estranho, mano. Caraca, velho. Que isso? Não, não, não. Não, não. É só seguir reto. O cara falou que era só a gente descer reto. Então vamos descer reto esse bagulho aqui, entendeu? Tô descendo, tô descendo. Entendi. Caraca, o TJ. O que foi ali? Eu vi ali umas galão de gás ali atrás, velho. Não sei não, velho. Não sei o que esses caras arrumam, não, velho. Olha aí. Lugar meio aberto, né, velho. Olha aí. Vai demorar quanto tempo pra construir esse túnel aqui, velho. Olha a distância. Esses colombianos tem dinheiro, velho. Fizeram um túnelzão gigantesco, velho. Olha, esses tonéis aí, ó. Tô vendo, tô vendo. Caraca, não tem isso aqui não. Melhor ir, ó. Tô indo o resto da vida aqui e não chego lá, mano. Olha aí, ô TJ. Ainda bem que tem esse carrinho. Imagina fazer esse percurso a pé. Não, não. Fala esse tempo brincando, cara. Olha, ó. Acho que já tá chegando ali, ô TJ. Olha, ó. Acho que é por aqui, mano. Acho que é por aqui. Devagar, vai devagar. Chegamos numa outra fase do túnel aqui, mano. É isso aí. Cara, que tubo devagar, não. Tem construção ainda. Eita, caramba. Engano. Então, tá em construção ainda isso aqui, ó. Tá vendo? Acho que o carrinho... Acho que o carrinho... Hum, aqui engato o carrinho. Acho que é bom a gente descer mesmo a pé aqui, pô. Deixa eu ir do carrinho, mano. Tá doido? Eu falei com você. Se der alguma merda, eu vou montar no carrinho pra meter o pé. Agora um tem que ir atrás da gente e correndo na pé. Aí, ó. Passou. De boa. Olha, ó. Cadê? Oxe, mano. Caraca, isso aqui é muito grande aqui dentro, velho. Olha isso aí. Que doideira, dude. Olha isso aqui. Peraí, tem uma porta ali, ô TJ. Acho que deve ser pra gente entrar. Peraí, deixa eu ver lá se essa porta ali tá aberta ali. Peraí. Que loucura, mano. Área 51 tá escrito na parede ali, mano. Tá doido? Área 51, tá louco. 51. Tá escrito ali na parede ali, ó. Área 51. Que isso, velho. Acho que é aqui, TJ. Ó, tem uma porta aqui, ó. Deixa esse carrinho aqui. Vamos pra cá. Que doideira, mano. Caraca, deixa eu descer aqui, velho. Área 51. Sempre ouvi falar desse lugar, mano. Isso aqui é perigoso, TJ. Doido. Não mexe em nada, não. Deve ser aqui, não tem outra entrada. Deve ser... Eita, mano. Olha o cara aqui, ó. Deixa eu ver o chefe. Peraí. Oba. Tudo certo, hein? Trouxe meu dinheiro? Caraca, velho. É tu mesmo, mano. Nossa senhora. Não, não. Imagina. Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Dá logo, dá logo, dá logo. Tá aqui, ó. Meio milhão aqui, ó. Tá todo o dinheiro aí. Pode contar aí. Deixa eu mexer aí. Não achando que você não ia pagar, né? Isso mesmo. Não, claro que eu vou pagar, tá doido? Eu... Sabe que eu cumpro tudo, entendeu? Tudo que você perde aí... Vamos. O que é isso, velho? Que lugar é esse, doido? Que doideira, mano. Isso aqui é muito bizarro, pô. Olha isso aqui, pô. Isso aqui é uma área totalmente secreta. Caixas de armas. O TJ, sai dali, doido. Caraca, mano. Já me perdi dos caras já, velho. Caraca, doido. Olha isso aqui. Os caras tem um monte de avião aqui, doido. Esses caras são muito milionários, doido. Que loucura é essa, velho? Meu Deus do céu, mano. Que que é isso, velho? Olha isso aqui. Olha esse avião aqui. Avião estranho, velho. Que doideira, mano. E aí, o seu vagabundo. Larga a mão. Que isso, pô? Calma aí, colombiano. Calma aí, colombiano. Ele se perdeu. Cala a boca. Não, tudo bem, tudo bem. Pode falar. Não, não, não. Tranquilo. Desculpa aí, desculpa aí. Eu só tava curioso mesmo. Desculpa aí. Ele te pagou aí? Te pagou aí? Tá tudo certo? Pagou, pagou. Ô, seu colombiano. O senhor não vai... Vai, mete o pé. Não, mas... Nossa caramba. A gente ir embora daqui, colombiano. Você acha que eu sou Uber? Oxi. Vambora, 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 mano. Vambora, vambora. Esse lugar aqui tá... Tá me dando... Sei lá, mano. Um negócio... O que que foi? Peraí, o que, doido? Chega aí, dedão. Vambora, doido. O que? Chega aí. Olha onde a gente tá, debaixo da terra. Se a gente morrer aqui, a gente não... Tá ligado? A gente não sabe nem o que que vai acontecer, mano. Tá ficando doido. Caraca, velho. Acabou que ele tava lá. Você viu tanto de avião? Você viu tanto de avião, mano? Não, sim, sim. A gente tava lotado. Pô, cara, não deu nenhuma carona pra gente, nem nada, velho. Tá louco, bicho. Acho que ele não vai dar carona, não, mano. Acho que ele não vai dar carona. Vamos indo, vamos indo, vamos indo. Pelo amor de Deus. Agora esse local aqui é muito grande. O que é isso aqui? Peraí, essa caixa aqui. Deve ser caixa de... Explosivo? Caraca, sai de perto. Tá louco. Sai daí, sai daí. Que isso, que isso? Caraca, que isso? Estão atirando, estão atirando. Por que isso, velho? Caraca. Nossa senhora, tá ficando muito ameaçada. Os caras tão atirando, os caras tão atirando, mano. Peraí, 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 peraí. Tá de trás. Peraí, 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 peraí. Pronto, tá aqui, calma aí. Que isso, mano? Você tá armado? Ah, vai atirar, doidão. Vai atirar. Você tá armado, doidão? Que arma é essa, doidão? Encosta aqui, encosta aqui, ó. Tem uma do meu prospecto aqui. Encosta, doidão. Meu Deus do céu, velho. Caraca, mano. Onde você conseguiu essas armas aqui, doidão? Onde você conseguiu essas armas aqui? Ah, eu ando preparado, né, goidão? A gente tá em função menor. Vem, 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 vem. Vamo indo embora, vamo indo embora, velho. Vai atirando pra correndo, vai atirando pra correndo, doidão. Que pariu, mano. Esse cara é louco, velho. Esse cara é louco, velho. Olha só o que ele fez eu fazer, velho. Vambora, vambora. Vambora, vambora. Meu irmão, vamo entrar aqui no carrinho aqui. Vambora, mano. Você tá ficando doido, velho. Entra aqui, entra aqui, entra aqui. Eita, calma aí, que esse cara tá ouvindo aí. Calma aí, calma aí, vem. Vou deixar o carrinho preparado então pra sair, mano. Eita, até aqui, ó. Eita. Calma aí que eu vou te ajudar aí, mano. Caraca, velho. Que desgrama, velho. Olha só o campo que tem ali, ó. Fica aqui, ó. Fica aqui, ó. Nossa senhora, velho. Eles tão vindo, eles tão vindo, eles tão vindo, eles tão vindo. Atira, atira, atira. Tem mais ali embaixo, tem mais ali embaixo, tem mais ali embaixo. Volta, doidão. Vai sim não, doido. Tá louco. Ele tá caído, mano. Ei, tá na hora, tá na hora, tá na hora, tá na hora. Vem, 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 vem. Vambora, 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 velho. Vambora. Puta, que pariu, mano. Na moral, velho, o que que foi arrumar, velho? Eu nunca tinha matado ninguém na minha vida. Olha só o que você fez eu fazer, mano. Calma aí, calma aí, calma aí. Entra logo, doidão. A gente tem que ir embora, velho. Não mais aí, peraí. Meu Deus do céu, mano. Meu Deus do céu, olha só o que eu fiz, velho. Eu não acredito que eu fiz isso, velho. Vai na mãe, vai na mãe, vai na mãe, vai na mãe. Acelera, 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 acelera. Tô acelerando, mano. Tô acelerando o máximo aqui que eu posso, mano. É um carrinho, né? Vai, 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 vai. Que desgrama, velho. Ai, ai, caramba. Vambora, vambora. Vem pra trás aí, o colombiano do tamanho. Malparido, fica aí, o malparido, vai. Tchau, tchau, tchau.